O tema de hoje é trabalho infantil e entramos nesse assunto porque o presidente Jair Bolsonaro defendeu o trabalho infantil e disse que só não enviou uma proposta para legalizar a prática porque seria massacrado por isso. Só que ele já tem que ser massacrado só por ele defender, pois ele falando isso, ele estimula uma prática ainda que legal e que tem consequências terríveis para as crianças e adolescentes, como vamos mostrar em números neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guilhotina de Paris No Brasil hoje, cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham de forma ilegal. Desses 190 mil, são menores de 13 anos, o que é totalmente proibido pela lei. Entre 5 e 9 anos, são 30 mil crianças. E isso não acontece porque é bonito trabalhar. Acontece porque empresários, fazendeiros e outras pessoas querem mão de obra barata. Afinal, é muito mais barato você colocar uma criança de 9 a 10 anos para arrumar, limpar a sua casa, do que você contratar uma empregada doméstica. Realmente, é muito mais barato você chamar uma criança de 8, 9 anos para trabalhar na fazenda, do que você contratar realmente uma pessoa, um adulto, que pode ter talvez um pouco mais de oportunidade. E essas pessoas não estão preocupadas em estimular ou preparar essas crianças e adolescentes para o futuro. Elas querem apenas lucrar mais. Prova disso é que, segundo os números da PNAD, apenas um quarto dessas crianças e adolescentes recebem por esses serviços. E os que recebem, os meninos de 5 a 13 anos, ganham apenas R$ 141,00 de média, enquanto as meninas recebem R$ 112,00. E dos que têm mais de 14 anos, recebem ainda metade de um salário mínimo. E não existe qualquer preocupação com o desenvolvimento, porque boa parte desses serviços são braçais. 47,6% são do campo, seguidos de indústrias, comércios e serviços domésticos. Essas crianças e adolescentes, elas, muito possivelmente, quando crescerem, elas seriam escravizadas ou, então, serão substituídas por outras crianças e adolescentes que farão os serviços por R$ 150,00 ou apenas uma alimentação. E isso tem consequência já imediata, afinal, boa parte dessas crianças sequer tem condições físicas e psicológicas para tal serviço. Segundo números do Ministério da Saúde, de 2006 a 2016, mais de 21 mil crianças sofreram acidentes graves trabalhando de forma ilegal. Duzentas delas morreram. Além dos problemas psicológicos e físicos, o trabalho infantil também causa a perpetuação da pobreza. 20,5% abandonam as escolas antes dos 14 anos. E os que ficam não conseguem tirar boas notas, acompanhar os estudos e perdem a oportunidade de buscar coisas melhores e trabalhos melhores ou, de repente, em alguma outra instituição. A pessoa seguirá em situação de extrema pobreza. Prova disso é que 80% das pessoas resgatadas em situação de escravidão trabalhavam na infância, segundo dados do IBGE. Para piorar, Bolsonaro fala isso em um momento que sequer consegue criar empregos para os pais dessas crianças. O Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados, 800 mil a mais do que quando Bolsonaro assumiu. Além disso, a população subutilizada é de 28 milhões e meio, que são pessoas que ou desistiram de trabalhar ou sobrevivem apenas de bicos. Para isso mudar, não são as crianças que precisam trabalhar, e sim os políticos. O presidente, os deputados, os senadores precisam criar políticas para gerar emprego, para melhorar a renda e, assim, as famílias terem estabilidade. E, para as crianças, a preocupação é que elas estão desocupadas. Então, criem cursos, esporte, lazer, para que aí elas tenham uma ocupação que possa agregar para elas. Afinal, o trabalho infantil é a coisa séria, não é como você colocar o seu filhinho de 17 anos para entrar para a política. Então, é isso. Esse foi mais um episódio do Outro Lado da História. Se você gostou, se inscreve, ativa as notificações e fique acompanhando, que semana que vem tem mais. Valeu! Tchau!